O vento mudou na direção da serra e a frente que se avistava ontem à noite na aldeia do Sabogueiro caminhou para a zona de Louriga. Passou pela Lapa dos Dinheiros e por Valesim, onde há poucas horas se avistou um helicóptero. Ao fundo da povoação havia bombeiros e populares incapazes de desviarem o olhar do fogo. E o meu marido até é bombeiro. Estava a trabalhar, ele trabalha em seia numa fábrica. Comandou-lhe uma mensagem a dizer que estava aqui o fogo. Ele deixou o trabalho, era o que eu estava a contar esta senhora, disse ao encarregado que havia o fogo na terra dele, ele veio andar ali em cima, onde está aquilo mais ácido e eu não consigo parar em casa. Não consegui a almoçada e não consigo parar. Não faço nada, mas não consigo sossegar em casa. Na rota do incêndio chega-se rapidamente a Louriga. A localidade ainda está a salvo, mas no acesso à torre viveram-se horas difíceis. Vai água! Água! Aos poucos, bombeiros juntaram-se mais para combater as chamas numa zona cada vez mais desprotegida. Este incêndio é o mesmo incêndio da aldeia da Serra, proveniente da Deseia, e que durante a noite teve progressão sobre a Lapa dos Dinheiros, Belzinho, e estamos neste momento do lado oposto da localidade de Belzinho. Ao final da tarde chegaram mais reforços, nomeadamente de Lairia e um avião Kamov, porque ainda há muito trabalho pela frente.